Escorpião Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Seu dia será positivamente leve. Algumas viagens estão previstas, mas elas serão úteis. Uma discussão com pessoas experientes provará que, sem dúvida, seus excessos são prejudiciais. Humor Obtém algum aconselhamento jurídico antes de começar qualquer coisa hoje. Não corra riscos. Amor O comportamento às vezes provocante de seu parceiro faz você ver a sua personalidade a partir de outro ângulo. Não fique chateado pelas aparências e tente entender as razões por trás dessa mudança. Dinheiro Fique onde está. Ainda não é hora de concordar ou de abaixar a cabeça. Trabalho Você vai ter dificuldade para se mover hoje. Não entre em território desconhecido hoje. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.